A retomada da economia depois de três anos de pandemia, né, pede gente qualificada para trabalhar. E quem não tem qualificação precisa correr atrás. É, os cursos profissionalizantes estão com alta procura. É o que você vai ver no quadro Mercado em Movimento. Maria Daiane era contadora, saiu da profissão e resolveu montar um banho tosa em Goianésia, mas não sabia nem por onde começar. Na verdade eu não tinha noção nenhuma, nunca tinha banhado cachorro, nunca tinha tosado. E aqui a gente aprendeu que a gente tem que banhar e cuidar dos pelos dele, não é só banho, né, é tratamento, na verdade. Jani criou a escola de cursos de banho e tosa tem 12 anos, justamente para atender a demanda de pessoas que querem entrar no mercado de trabalho ou de empresas que procuram profissionais. Esse mercado é muito carente de profissionais. A gente recebe muitas ligações de clientes, né, que são pet shop, precisando de profissionais qualificados. E esse ano de 2023 eu decidi trabalhar bastante focada em fazer profissionais abrir a mente das pessoas, que é uma profissão que você junta o amor, né, com a profissão. E como está tendo muita gente desempregada, por que não juntar, né, essa situação e atender o mercado pet que está sempre em expansão? Para quem quer começar na profissão, a escola indica o curso de banhista. Nele, o aluno vai aprender a limpar o ouvido dos animais, a fazer a tosa higiênica, além do banho, claro. Só depois que ele adquirir uma certa confiança é que passa para outra fase, das tosas mais elaboradas, como estas aqui, que as meninas estão fazendo agora. A Andressa está ampliando as habilidades. Eu estou fazendo um curso para me profissionalizar, né, na área de banho e tosa, principalmente tosa, que eu não tenho experiência ainda, só em banho. Aí minha patroa fez essa proposta, eu aceitei e graças a Deus estou aqui. Os cursos custam a partir de R$ 1.300,00 e o aluno é encaminhado para pet shops para fazer estágio. A Jane diz que é uma oportunidade de um negócio que sempre tem várias possibilidades. Dá para atender, por exemplo, os animais do prédio, o condomínio, do bairro, só precisa qualificar para ser bem sucedido. Eu tive uma aluna que ela começou a trabalhar num uninho, ela montava o banho e tosa dela e ia nos pets, nas casas, com um uno mesmo, colocava mesa, colocava as banheirinhas e atendia domicílio. Agora, se a intenção é trabalhar na área administrativa e ter uma formação rápida, sem precisar fazer uma faculdade, mas com boas possibilidades de emprego, de carteira assinada, uma dica, os cursos técnicos. Foi a escolha da Vitória, que acabou de concluir o ensino médio. Eu quis aprender mais sobre o mercado do mundo de trabalho, sobre as empresas, como funciona uma empresa. Então, depois de fazer esse curso, eu quero aprender mais de como administrar uma empresa, de como trabalhar em RH. Essa turma do SENAC é a de técnico em administração. A duração é de um ano, mas a escola tem em todo o estado mais de duas mil vagas no programa Capacitar-se. Os cursos são de graça. Nós temos o da beleza, de artes, que é fotografia, enfermagem e informática. Esses são os que empregam muito rápido. Nos cursos presenciais, o aluno ainda recebe vale-transporte, mas tem qualificação online com duração de dois meses. Para saber quais vagas estão disponíveis e se matricular, basta entrar no site www.go.senac.br.capacitar-se. Nós temos vários exemplos, muitos depoimentos de alunos que conseguem realmente se ingressar no mercado de trabalho muito rápido. Os colégios tecnológicos do estado também estão com vagas abertas para 235 cursos com certificado emitido pela UFG. As informações estão no site www.cotec.org.br. Os resultados esperados desde a criação da Secretaria da Retomada começam a surgir agora. A redução da taxa de desemprego, a gente saiu de 13,1 para 6,1 agora, começam a mostrar que o trabalho de qualificação profissional e o esforço de fazer a população ocupar as vagas de emprego disponíveis começam a surtir esse efeito. A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação oferece ainda muitas oportunidades de estudo na área tecnológica. O governo de Goiás, em 2023, preparou diversas oportunidades para você se capacitar, se qualificar na profissão do futuro. O que é isso aí que nós estamos falando, profissões do futuro? São esses cursos ligados à tecnologia, como protetor de drone, programação, marketing digital, cursos que te dão acesso a esse mercado hoje muito almejado por todos. Uma prova de que qualificação é essencial é a Maria Benta. Ela fez o curso de técnica e enfermagem do SENAC. Dois meses depois, começou a trabalhar. Eu vim aqui ver um curso para minha filha. E aí me interessei pelo curso, sempre gostei dessa área de administrar como eu administro as minhas coisas. Queria melhorar e conhecer o outro lado da parte administrativa, que eu acho muito bonito. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma